Vem pular o anúncio, olha ela mãe, ela vai voltar, é dois minutos, dois minutos, aí já fica, tem os pés, tem os pés E aí Você é linda, filho Tá tirando caspa O que foi? Nada, te amo O que foi? Olha só a ciência pra prender o techo. Ó! Arrasou! Maravilhosa!